Tá pensando que é só pastor que tem a boca suja? Pastoras também tem. Nesse culto, a mensagem da pastora era sobre casais. Até aí tudo bem, mas quando a dita começa a falar do marido em casa, acaba se empolgando tanto ao ponto de soltar até a parte íntima do casal. E você vai lembrar, na casa do meu marido, eu tinha tudo o que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, ele me vestia, ele me comia, ele me comia, ele me comia, ele me comia, ele me comia. Então, dava-me de comer, de comer, de comer. Parece piada, mas não é. A vergonha ficou eternizada na internet. Isso mesmo. Essa pastora passou uma vergonha terrível. Por isso, é importante termos segurança nos púlpitos de igreja. Ter firmeza no que estamos falando, para não cairmos nesses tipos de vergonha.